No canal aberto desta segunda-feira vamos tirar dúvidas sobre uma doença dos olhos chamada ceratocone. No Brasil estima-se que uma em cada 20 mil pessoas sofram com esse problema. Além disso, os fatos do dia na capital do interior, a previsão do tempo, o esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde. Obrigado.